Música Acabamos de chegar aqui no camarote da Seara pra curtir o show da loirinha Oi gente, a gente conseguiu pegar o show da sabinaca também Eu tô muito ansiosa, eu tô aqui falando Mostra aí suas pulseiras Ela não fez uma pra mim Na verdade, a irmã do meu namorado que fez todas pra mim Eu falei que eu precisava Ela me assustou Eu tô sempre seria essa amiga Eu tô sempre que dá ajuda Droga Eu tô sempre que dá pra mim Tive que dá pra mim Tive que dá pra mim Eu tô muito ansiosa Eu tô sempre que dá pra mim Estão me assustou Eu tô sempre que dá pra mim Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.